Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? O encontro entre Maria e Isabel ajuda-nos a ler com uma luz muito particular o mistério do encontro do homem com Deus. Um encontro que não acontece com prodígios espetaculares, mas antes no sinal de fé e da caridade. Com efeito, Maria é bem-aventurada porque acreditou. O encontro com Deus é fruto da fé. Ao contrário, Zacarias, o qual duvidou e não acreditou, permaneceu surdo e mudo. Para crescer na fé durante o longo silêncio, sem fé, permanece-se inevitavelmente surdos, a voz confortadora de Deus, incapazes de pronunciar palavras de consolação e de esperança para os nossos irmãos. O evento do nascimento de Jesus começou assim, com um simples gesto de caridade. De resto, a caridade autêntica é sempre fruto do amor de Deus, disse o Papa Francisco Luângelos, do dia 23 de dezembro de 2018. Deixe o seu like, compartilhe. Liturgia diária. Depois que soubera da gravidez de Isabel pelo anjo, Maria parte imediatamente ao seu encontro para servi-la. Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 45, começa a narrativa assim. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. O texto abre-nos para a perspectiva de um encontro muito especial entre Isabel e Maria, e João Batista e Jesus. Esse encontro acontece antes do nascimento de ambos. Maria chega apressadamente e assume o centro das atenções. Isabel percebe que João Batista pula no seu ventre e chega do Espírito Santo a saúda. Maria, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Maria nos oferece Jesus como fruto bendito do seu ventre. Isabel afirma que Maria é uma mulher de fé porque acreditou. A grandeza de Nossa Senhora não é somente por ser a mãe biológica do Salvador, mas também porque acolheu com fé o chamado de Deus para ser a mãe do Salvador. Maria soube ouvir a Deus, guardou a sua palavra em seu coração, como uma mulher contemplativa, meditou a palavra e a colocou em prática. Nesse sentido, podemos dizer que Maria é a mãe que crê e que se lança nas mãos de Deus. Ela é a primeira evangelizadora e missionária porque leva Jesus a Isabel e João Batista. Maria também portadora da alegria, que transmite a Isabel a alegria que brota de Jesus. Maria foi a primeira a ouvir o convite de Deus. Alegrai-vos, o Senhor está convosco. Agora, por meio de sua atitude, se coloca a serviço de Isabel. Estamos bem próximos do Natal do Senhor. Senhor, somos convidados a anunciar Jesus aos nossos familiares e amigos com alegria. Vamos rezar? Senhor, vos queremos levar àqueles que ainda não vos conhecem. E por não vos conhecerem, não podem sentir o vosso amor. Dá-nos um coração missionário como o de Maria, ardente do desejo de vos levar a todas as pessoas. Dá-nos também um coração generoso, capaz de partilhar a vida e o tempo com os irmãos e irmãs. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.